O meu socorro Vem do Senhor Que é do Universo O Criador Tudo se envolve Por Seu poder Sempre por Ele Hei de vencer É Deus que invanda A sua igreja Não adormece Nem tos que beija Não deixará Teu pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Que me promete Vida nos céus Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará É Deus que invanda A sua igreja Não adormece Nem tos que beija Não adormece Não deixará Teu pé vacilar Nas lutas que tens Te enfrentar Eu glorifico Ao Criador Ao Criador Por Teu mandando O Salvador Para a humildade Para a humildade Fé Vida e perdão E no Seu reino O galardão É Deus que guarda É Deus que guarda A sua igreja Não adormece Nem tos que beija Não deixará Não deixará Teu pé vacilar Nas lutas que tens Te enfrentar Não deixará Não deixará Eu não sei